Olá, eu sou o Douglas Lopes e este é um Drops TN, onde vamos falar as principais notícias do Brasil e também do Rio Grande do Norte. Ontem, policiais da PRF prenderam um homem suspeito de assassinar um motorista e sequestrar uma mulher em uma academia na Zona Leste de Natal. Marcos Soarisson Santos da Silva tem 26 anos e tem uma extensa lista de crimes setenciados pela Justiça. Além de fazer 20 idosos como refém durante uma invasão a um asilo, o criminoso também já foi preso por roubar um táxi e por porte ilegal de armas. E nesta sexta-feira, o ITEP confirmou a identificação da última de quatro ossadas encontradas no interior do RN em fevereiro deste ano. As ossadas foram encontradas em julho do ano passado. Segundo o laboratório do Instituto, a ossada pertencia a Evani Costa da Silva. Uma criança de quatro anos. Em São Gonçalo, um grupo de pessoas sem teto invadiram uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados. O grupo afirma que está em um espaço público, mas a prefeitura da cidade informou que ali se trata de uma ocupação no terreno privado. Segundo informações de industriais que não quiseram se identificar, existe uma pessoa que agenciou a invasão. E para você que quer curtir o fim de semana, fique ligado. A previsão do tempo para este fim de semana é de céu parcialmente nublado e pancadas de chuva em todas as regiões do estado, segundo a Iparney. Em Natal, a temperatura deve variar entre 25 e 30 graus. E falando na capital potiguar, a programação promete ser agitada. O fim de semana em Natal promete uma programação agitada e com muitas atrações para os apaixonados em literatura e arte. Nesta sexta, às 9 horas, Jeff Costa, Maria Clara e Gisele Alves se apresentam no Villa Music, que terá entrada gratuita até às 22 horas. Outras atrações, como a lambada de Beto Barbosa, também vão movimentar a capital neste fim de semana. E para mais informações, acesse o nosso portal. Esse foi mais um Drops.tn. Bom fim de semana. Tchau!